Música Fala ai rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo tropinha Dessa vez mais um vídeo de novidades, temos novidades do server advanced Várias novidades ensinadas pra vocês, muita coisa boa da atualização, mano Eu ia fazer live hoje rapaziada, mas o feedback aqui tá muito complicado, tá ligado? Eu vi que eu ia me complicar mais, então rapaziada, eu peço pra vocês apoiarem aqui o canal Nessa fase que tá difícil Deixando o like mano, porque eu posso retribuir pra vocês, mandando mais codiguinhos, tá ligado? Só deixarem o like aí já vai fazer, mano, importante diferença no vídeo Então deixa o likezão aí e ativa o sininho das notificações Porque o YouTube não tá enviando as notificações, beleza? Então é isso tropinha, eu conto com o apoio de vocês Quem gosta aqui do canal, eu sou muito grato a isso Então rapaziada, tamo junto, é nóis E sem relação, bora lá pro vídeo Rapaziada, olha só, bora começar as novidades Sempre quando é assim, eu entro, sim mano Eu entro no servidor do nada, tá ligado? E gravo como se fosse o servidor do Brasil, tá ligado rapaziada? Então não estranhe o servidor Tô aqui no servidor avançado Se você conseguiu entrar, comenta aí Caso você não consiga entrar, beleza? Depois eu vou ensinar pra vocês, soltar lá no meu Instagram O link do download, beleza rapaziada? Porque mano, é da hora, pra quem não teve condição também, etc Aqui é um servidor que dá muito diamante Dá muito diamante Mas ele abre e fecha, tá ligado? Não é igual aí, não é igual tipo o servidor normal, tá ligado? Que fica aberto pra sempre O servidor avançado sempre fecha aí Só vem as principais novidades E depois some rapaziada E essas novidades estão aqui Temos aqui na loja o novo pet, mano Olha só esse novo pet que chegou aqui na loja O pet do dragão Tropinha do hype, meu Deus Olha o personagem misterioso, mano Vai ter esse novo personagem misterioso de novo, né mano? Eles fizeram isso na época do CR7 Já agora fizeram de novo Aí tem aqui o Shiro também Olha como é que o Shiro é Quem que vocês acham que é esse novo personagem novo, hein mano? Acho que de vazamento deve ter só um pouquinho Eu acho que de vazamento tem muita coisa Eu acho que tem muita coisa, rapaziada Deve ter tanta coisa de vazamento Que lançou, meu filho Que eu acho que eles não estão dando conta De postar tudo, tá ligado, mano? Eu quero fazer a cobertura completa Mostrar tudo aí pra vocês Mostrar skins, mostrar personagens Mostrar tudo, tá ligado? Então sempre fiquem ligados aqui Beleza? No canal Que eu vou mostrar pra vocês Todas as novidades possíveis Tá bom, rapaziada? Então temos aqui Um personagem misterioso, tá ligado? Que a habilidade dele é essa daqui do foguinho O personagem Shiro E o pet dragão, mano Que é o Draquino, né mano? Ninguém sabe de onde que ele veio Ou como que ele chegou aqui Talvez esteja o quê? Respondendo um chamado Olha só o novo pet, rapaziada Caramba, mano Que bizarro Que coisa bizarra, mano Um dragãozinho aí, mano Eu acho que ficou da hora, hein mano Esse pet aí ficou da hora Eu achei ele, sei lá, muito grande Mas eu acho que ele deve ser pequenininho, hein mano A galera ainda mandou pra mim? Mandou pra mim diamante, pô Ah, mandou pra mim diamante Bora fazer o seguinte Bora lá então Dar aquela conferida aqui nos itens todos aqui Pra eu poder mostrar pra vocês Lembrando, mano A primeira vez que eu tô abrindo o servidor É agora, tá ligado? Não vem com essa que eu sou sabichão Que eu, tá ligado? Que eu tenho que saber de tudo, não, mano É muito diferente disso Por isso que eu gosto de fazer live Que aí vocês também ficam ligados, né mano Isso aí Olha o novo pet aí, rapaziada Eu peguei ele aqui, ó Bora ver como é que ele fica Equipar aqui logo Olha lá, mano É, ele é bem grandinho, rapaziada Nossa, as animações dele aí A habilidade dele aqui, rapaziada Ele é o que? A habilidade dele A habilidade dele O dono é capaz de encontrar Até um inimigo Que esteja usando o kit médico Num raio de 10 metros Que duram por 3 segundos Ah, bem inútil, hein mano Bem inútil Aí tem a skinzinha aqui dele de gelo também, ó Olha a skinzinha que da hora Ele usa tipo uma correntinha, mano Uma da hora, rapaziada Bem da hora Pera que tem só 3 dedos, né mano Sacanagem Mas é os emotes dele aí, rapaziada Os emotes Caramba Tem muita novidade insana Tem muita coisa insana Que chega no servidor Sobre o personagem, rapaziada O personagem é esse daqui, ó Misterioso A habilidade dele Fala que ele dispara uma onda sônica na frente Causando dano 5 A parede de gelo Dentro de 20 metros, né Meu tempo de recarga é 105 Cada parede de gelo atingida Resultará em um aumento de velocidade De cura A partir de 2 pontos Do efeito de recuperação Que não acumulam, tá ligado Então é isso aí Comentem aí o que vocês acharam aí, rapaziada Dessa novidade aí, tá ligado Dessa novidade Tem muita coisa aí, ó Tem a caixinha que também É um tanto de caixa pra poder abrir Ah, agora tem tipo Caixa de level Ué, mano Tem como abrir caixa aqui Ó, ganha um Ganha caixa, né caixa Que isso Mano se ganha diamante Ganha ticket Dá pra gravar um vídeo aqui Já abri caixa no servidor Olha lá, ganha uma coisa Poxa, ganha um gatinho, mano É isso, mano Comentem aí o que vocês acharam Beleza do servidor avançado Bora ver também aqui, ó Fiquei sabendo que tem uma nova arma Espingarda Aqui, ó Nova arma Mag-7 Ela tá aqui Dá pra você usar ela Nova 12 aí Que eu falei pra vocês que ia chegar Isso aqui eu já tava ligado também Bora vir aqui na coleção Aqui pra ver se tem mais emotes Tem emote de parceria Bora ver Nada, hein, mano Hoje a galera não vacilou, não Não deixou vazar emote Beleza Tranquilo, galera Tranquilo Mas amanhã Certeza que vai ter novidade aqui Que não tem aí Nos outros servidores, mano Certeza Quando é o primeiro dia do servidor avançado É o dia mais sem graça É o dia que é só o básico É a nova função aqui do gráfico Chegou? Acho que não, hein, rapaziada É, não chegou não, mano Mas é isso, rapaziada Comentem aí o que vocês acharam aí Dessas novidades Teve bem pouquinha novidade O resto mesmo aí É só o lobby que mudou Mudou muita coisa Mudou ali também Aí de treinamento Mudou muita coisa aí Eu vou deixar depois Resumidamente Pra vocês poderem ver Beleza, rapaziada Se vocês tiverem interesse Depois me falem Que eu posso trazer pra vocês, rapaziada Então é isso aí Comentem o que vocês acharam, mano Muito top aí Que provavelmente vai chegar assim No servidor também Quando chegar no servidor do Brasil E etc Então é isso Fiquem ligados aí E é isso, rapaziada Mano, eu olhei aqui a função, mano Eu esqueci, rapaziada Tem aqui, ó O modo clássico Brilho Vívido E a água, mano Eu tenho aqui os filtros, mano Olha lá Esqueci dos filtros, rapaziada Deixa o jogo bem mais lindo Acho que o vívido Seria o melhor que o água, mano Não sei Vou testar E conferir filtro por filtro E deixar aí pra vocês A comparação, beleza? Aí, rapaziada É o seguinte Tô no servidor do Brasil agora, mano E bora ver essa oferta especial aqui Chegou aqui no servidor hoje, beleza E vai até o dia 25 Dia 21 até dia 25 4 dias de oferta aí Com até 80% de desconto Essa novidade no servidor do Brasil Pra mim é muito irrelevante, tá ligado, mano? Porque eu acho muito sem graça Esse tipo de evento Já a galera não tem skins bonitas, mano Ela quer fazer você gastar dinheiro Tá ligado? Na miséria, pô Tinha que ser com skin bonita, rapaz Tinha que ser com skin rara, não sei Sei lá, mano Uma sombra roxa aqui Eu não sei, rapaziada Mas é isso É minha opinião, né, mano Opinião aí É igual bumbum Cada um tem o seu Tem aqui a skin do ninja Tem aqui o dino aqui, ó Dino de Wally, né, mano Daquela de aventinho Tem aqui o dino também O dino, não O ninja aqui O águia branca Tem aqui o fênix azul E é isso, rapaziada Também chegou a camisa do Corinthians, né, mano A Galena falou uma vez Que a camisa do Corinthians Não ia voltar mais nunca Então quebrou esse conceito de nunca E aí A camisa do Corinthians chegou aí É agora, rapaziada É agora, é agora 300 diamantes na loja aí A camisa do Corinthians Pra quem é corinthiano, mano Boa sorte Eu não sou, né, rapaziada Pô, não vou nem zoar Ó, a Galena hoje Mandou um presentão aqui Mandou aqui pra mim Esse gelo do capeta Que literalmente Tem um capeta desenhado no gelo Muito sombrio Chama Parede de gel espiritual Eu não gosto muito Desses bagulhos, tá ligado Que envolve Satanás no meio Eu não gosto disso não Que sou de Deus E tem aqui os 10 mil diamantes Na delay Que a Galena mandou pra mim Então, meu Muito obrigado, Galena Porque você me salvou 10 mil diamantes Foi da boa, hein, rapaziada Mas é isso, tropinha Comenta o que vocês acharam aí Beleza? Comenta o que vocês acharam aí Dessas novidades E é isso, rapaziada Então, essas foram as novidades Do Brasil Tá bom? Brasil Porque servidor avançado Servidor avançado Brasil, Brasil E agora bora pras novidades Da gringa E depois pros vazamentos Beleza, rapaziada? Aí, rapaziada Se liga só Agora eu tô no servidor aqui Da Tailândia E chegou a nova loja Misteriosa, mano Então, mano Tá muito insana Eu vou testar minha sorte Bora ver aqui Como é que tá a loja Misteriosa Porque eu tô muito deseoso Então, stop aqui, ó Ganhei 66% de desconto Vou entrar na loja E tá aqui, rapaziada Entrei na loja E nós temos a skin Do Unputman Só que tem que gastar diamante Pra poder ver a skin, mano É sacanagem Mas tem aqui a skin, ó Exclusiva do Unput Que é aquela skin do Genos E tem a outra skin Do Unputman, mano E tem tickets Tem emotes Será que tem pass? Não, pass acho que não vai ter não Porque vai ter uma loja Com passos Com desconto Depois da loja Misteriosa Mas, rapaziada Tá muito insano Então, comentem o que vocês acharam A loja Misteriosa Chega amanhã no Brasil Sexta-feira, beleza? Se não chegar sexta Chega sábado Então, fiquem ligados E comentem aí, beleza, tropinha? Aí, rapaziada Se liga só, mano Aqui pelo Data Miner, né, mano Agora vazamentos, rapaziada Temos aqui alguns pacotes Lembrando que as skins Obviamente vai ser vazadas amanhã Ou depois Quando ser implementado O pack no jogo, tá ligado? O pack OB, tá ligado? Que é o pack de skin E aí, rapaziada Tem muita coisa nova, né, mano Aqui pelos sentimentos aqui, ó Tem um novo botão Que dá pra ver gráfico, ó Dá pra ver até a luz do farol, mano Meu Deus do céu, rapaziada É insanamente insano Tem aqui, ó Se liga O novo botão de melhores amigos Que eu nem vi Que é tipo o namorado, sabe? Agora tem como namorar no Free Fire Aí você vê que o jogo não tá virando de gado É tipo uma função de melhores amigos Mas A ideia da Garena É que seja pro namoro, rapaziada Você vê Você vê como é que é o bagulho Tem o patch aqui do dragão O personagem esquisitão lá E o Shiro aqui também Chegou de novidade Mas nenhum outro era novidades nos servidores Foi só isso aí mesmo Foi só o básico E aí, sapajada Comentem aí o que vocês acharam Nessas novidades Em breve tem mais tratamentos pra vocês Então, mano Deixa o likezão nesse vídeo Se inscreve no canal E me segue no Instagram, beleza? Furios Oficial E aí, sapajada Tamo junto Aquele beijão na bunda É nóis, valeu, falou, ziu Fui!